Fala aí, torcedor apostador! Tudo de boa? Seja bem-vindo a mais um vídeo da UBET hoje pra poder falar sobre uma estratégia muito boa que é a vitória no primeiro tempo, o famoso HT, HT. Pra quem não sabe, o HT é halftime, do inglês pro português fica meio período ou meio tempo. O nome vem porque justamente lá eles veem a partida como 90 minutos direto, então meio período são os primeiros 45 minutos. Enfim, traduções e explicações dadas, a gente vai falar sobre esse mercado e vai usar uma ferramenta gratuita que é muito, muito fera. O que eu tô falando é do Flash Score, então depois da vinheta eu já te mostro como que essa ferramenta vai nos ajudar. Então deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque hoje você vai sair daqui sabendo apostar em um dos mercados mais lucrativos do mercado de gols, fechado? Então, simbora, já já volto com mais conteúdo pra você aqui na UBET. Bom, eu tô aqui no site da Flash Score, né? Então o link tá na descrição pra você também poder acessar esse site. E como que a gente vai usar isso pro mercado de vitória no primeiro tempo, então? Ah, também, a partir de agora eu vou chamar esse mercado só de HT ou HT, tá? Vai se acostumando aí. Então bora começar. Pensa numa liga aí que tenha mais de 10 rodadas, então o Premier é muito clichê. Vamos de Ligue 1? Vamos! Vamos lá. Então eu vou escolher aqui a Ligue 1 pra gente observar alguns detalhes. Primeiro de tudo, abriu aqui a página da Ligue 1, eu vou pra parte de classificação. Então eu venho aqui e vou olhar a classificação do campeonato. Então é aquela coisa, né? A gente vai ver quais são os melhores times, porque pode ser uma boa premissa pensar que os times que mais ganham e que estão no topo da tabela, eles sejam também os times que mais ganham no primeiro tempo, certo? É meio lógico isso. Então vamos ver aqui, ó. PSG em primeiro, padrão, né? A gente tem o Olympique de Marseille na segunda colocação, o Lanz, o Mônaco, tá tudo normal. Então classificação bem padrãozinha, certo? Então daí quem curte apostar em resultado final, quando tá migrando pro HT, a pessoa olha os 4, 5 primeiros, e aí aposta cega, achando que quando eles são super favoritos, eles vão abrir o placar cedo. Mas se liga, depois que eu cliquei em classificação, vai me abrir aqui outras opções, né? Aí você vai observar a possibilidade de editar a classificação com outras opções. Então uma delas é o ATFT, Half Time e Full Time, né? No caso, primeiro tempo e final da partida, na partida completa. A partir daí, a gente classificou nessa perspectiva e vamos ver se muda algo. Então nesse caso aqui, deu uma mini alterada, né? Se a gente colocar assim, ó. Vamos colocar dessa forma aqui, ó. Deu uma pequena alterada. Então eu vou te ensinar a ler a tabela e você interpreta, fechou? Tá vendo essas letras aqui em cima? V barra V, V barra E, V barra D, tá? E por aí vai. V, V, no caso, né? V barra V, vitória, vitória. Ou seja, o time começou ganhando e terminou ganhando. Já o V barra E é vitória, empate. Começou ganhando, mas deixou empatar. E o V barra D é vitória, derrota. Começou ganhando, só que tomou a virada no segundo tempo. Pra gente, o que importa é o V mais alguma coisa. Porque a gente tem que fazer entrada, a gente quer fazer entrada, pra vitória no primeiro tempo. A primeira letra é o primeiro tempo, a segunda letra é o resultado no segundo tempo. Sacou? Então, a soma das três primeiras estatísticas é o número de vitórias no primeiro tempo de um mesmo time. Então, vou pegar aqui o cálculo das vitórias. Vou fazer esse cálculo do Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain teve 33 jogos. A gente coloca aqui 100. A regrinha básica, a regrinha de 3. No final das contas, a gente vai colocar esse link também pra você poder fazer essa regrinha de 3. Coisa básica. E aí, eu sei que foram 19 jogos em que o time do PSG conseguiu a vitória no primeiro tempo. Beleza? E aí, a gente tem aqui um total de 57,58. E o PSG dessa lista aqui, ele parece ser o único time que é mais confiável assim pra esse mercado. Mas dá pra gente ir lá no fundo da tabela também. Então, se liga. Vou voltar pra cá. E aí, a gente vai observar. Vamos colocar aqui por classificação. Vamos colocar agora o contrário. Então, a partir daqui, se pra vitória são os três primeiros, pra derrota são os três últimos dados. Então, eu vou organizar aqui nesse DD pra gente ficar mais... Aí, ó. Beleza. Então, pra gente entender. O Angers, ele perdeu mais de 20 partidas no primeiro tempo. Foram 22, né? No primeiro tempo em que o time perdeu. Certo? E enquanto os outros times, lá de cima, eles estiveram enfrentando ali o Angers. Mesmo que não seja o PSG, vale a pena apostar nesse mercado. Depois tem o Ajacio e o Strasburg. Incrivelmente, o Strasburg, ele perde mais no primeiro tempo do que o Troye. Você tá vendo? Você conseguiu observar aí? Pegou essa dica? Então, isso também vai ser legal pra você ter um controle, né? Pra você conseguir apostar em vitória no primeiro tempo, por exemplo. Agora, a gente vai na Bundesliga. Vamos aqui pra Bundesliga. Então, vamos procurar aqui na nossa lupinha. Então, eu vou colocar aqui. Bundesliga. Muito bem. Futebol Alemanha. E aí, a gente vai na classificação. Mesmo caminho, tá? A gente vai clicar aqui na classificação. E a gente vai observar os mesmos detalhes. Então, abriu a classificação. Vem aqui pro HTFT. ATFT. E aí, meus amigos, olha só. Meu Deus, aqui foram 16, 21, 23. Então, aqui, ó. Vamos fazer o cálculo também. São 30 jogos, né? No caso. Daí, eu vou colocar aqui 30 pra 100. E aqui, só recapitulando. São 16, 23. 23 partidas. Nossa. É um absurdo, assim. São 76,67%. Então, tipo, eu não sei quanto que tá a odd de uma vitória do Bayern na Bundesliga contra o time do meio pra baixo hoje. 1,2 talvez. Eu não sei mesmo, tá? Mas, com certeza, a vitória no primeiro tempo, ela tá muito mais alta mesmo no pré-jogo. E a taxa de acerto é absurdamente alta. E o Borussia também tá bom, né? Também você pode colocar aqui como uma boa possibilidade, né? No caso. Porque ele tá com 14,16, né? 16 aqui, no caso. O Leipzig, apesar de estar aparecendo na segunda colocação, porque eu filtrei aqui por vitória, barra vitória, né? Mas, na soma, entre os que começam com V, o Dortmund fica na frente, fica na segunda colocação. Beleza? Então, tá valendo bem também. A taxa de acerto vai acabar sendo absurdamente alta também pra ele. O Union Berlin, meu Deus, apesar de estar em terceiro colocado, né? A gente vê que ele tá lá embaixo, né? A gente consegue observar aqui que não tá nas melhores posições, né? Apesar de estar em terceiro, então parece que tá muito ruim pra esse mercado. E o Leipzig é muito bom. O Leipzig tá em segundo nisso daí, né? E a gente vê que ele é o quinto colocado, né? Na tabela geral. Então, tem tudo isso, né? Então, metade dos jogos ele já ganha no primeiro tempo. Claro que a gente não vai apostar em todos os jogos nesses times, né? Mas contra a parte de baixo é bem tranquilo de palpitar. Então, vamos descer aqui e ver quais são os times que mais perdem no primeiro tempo. Só vou inverter aqui pra ficar mais fácil. Vai, vamos lá. Vou inverter a tabela. Certo? Então, aqui, Hertha. Vamos ver. Hertha e Bokun. O Colônia, né? O Kohn, apesar de todos os pesares, ele não tá tão mal, né? Vive perdendo no primeiro tempo. Mas eu vou colocar aqui, ó. Só pra gente organizar. Aí, ó. Hertha e Bokun. Então, desses times aí, se a gente colocar, né? No caso, é caixa. Tá? E aqui, ó. Como eu falei, o Colônia, né? O Kohn, ele aparece com oito, mas a gente tem que somar mais esses quatro aqui, né? Então, na verdade, ele vai pra doze. Então, é um time também que tem que ficar de olho, né? E aqui, no caso do Hoffenheim, tá com treze também. São médias interessantes que a gente pode colocar. Treze também pro Schalke. Então, assim, tem muita chance dos palpites darem certo se a gente colocar também uma aposta entre os primeiros três colocados ali, né? Principalmente. Se a gente colocar um Leipzig, um Borussia ou o Bayern de Munique. É quase que certeza que a gente vai acabar batendo com esses times que estão na parte de baixo. Certo? E é isso, tá, galera? Espero que você tenha entendido como usar o Flash Score. Essa ferramenta, ela é absurda, então já já eu trago mais formas de poder usar ela, beleza? E agora que você já sabe como usar, já faz a sua lista de times favoritos pra vitória no primeiro tempo, famoso HT, que vai dar pra você pegar umas odds bem maiores, fechou? E, claro, não esquece de deixar seu like aqui, de compartilhar esse vídeo com seus amigos também. Certeza que todo mundo vai acabar curtindo e muito o Flash Score. Então, fico por aqui nesse vídeo, mas eu te vejo no próximo lançamento da UBET. Combinado? Então é isso. Valeu, até a próxima! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau!